A qualidade das instituições e dos cursos superiores na área de ciências humanas melhorou nos últimos anos. É o que mostram indicadores divulgados hoje pelo Ministério da Educação. A nota leva em conta fatores como infraestrutura e média dos alunos. E aqueles cursos que não tiveram nota satisfatória serão punidos. Foram avaliados 8 mil cursos de ciências humanas, gestão em negócios e outras áreas semelhantes de 1.700 instituições de ensino superior em todo o Brasil. Foram consideradas, por exemplo, a nota dos alunos que se formam, a infraestrutura da instituição e a quantidade de professores com mestrado ou doutorado. O número de cursos com notas baixas diminuiu desde a última avaliação. Em 2009, 0,6% dos programas tiveram conceito 1. Em 2012, foram 0,2%. Os cursos com nota 2 eram 1 em cada 4. Três anos depois, 1 em cada 10. E a proporção de cursos com notas maiores aumentou. Em 2009, perto de 40% ficaram com conceito 3. Esse número subiu para quase 50% em 2012. A porcentagem de escolas com conceito 4 mais do que dobrou. E os que tiveram a nota mais alta subiram de 1,2 para 1,5. Na quinta-feira, o Ministério da Educação divulga as instituições que tiraram notas 1 e 2 e que, por causa disso, vão receber punições. De acordo com o Ministério, essas sanções e o incentivo de políticas públicas foram os responsáveis pela melhora dos cursos. No ano passado, nós já fechamos 200 vestibulares. Esse ano, vamos fechar todos que estão abaixo, que foram reincidentes, terão seus vestibulares fechados. Nós vamos continuar com o mesmo rigor. Nós suspendemos a autonomia das instituições que não tinham qualidade, que não tinham cursos satisfatórios. Então, essa é uma medida necessária para melhorar a qualidade. A outra é o estímulo. À medida que o ProUni e o Fies... O ProUni hoje são 1,2 milhão de bolsas concedidas. E o Fies, 1,1 milhão de contratos. Você só permite acessar esses programas. Quem tirou nota acima de 3, conceito acima de 3, As instituições têm que trabalhar para ter qualidade, para poder receber esses benefícios.